Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, eu tô com a luz aqui um pouco diferente, porque eu tirei todas as coisas aqui da minha sala, porque eu quero gravar um vídeo e mostrar pra vocês três exercícios de glúteo, que pode ser feito em casa, porque às vezes a gente não tem tempo de ir na academia, né, e tal, e aí pode ser feito em casa pra garantir aí um bumbum redondinho e grande, porque sim, não vou usar peso, simplesmente o peso do meu corpo, mas se feito de modo correto esses exercícios, a gente consegue aí sim uma hipertrofia no músculo. Então, bora! Se o áudio aqui ficar ruim, eu peço desculpas pra vocês, mas é que eu tô gravando sozinha, só eu e o tripé, e eu vou fazer o meu melhor. O primeiro exercício vai ser três séries de dez de agachamento total. Ó, perna um pouco abertinha assim, afastada, e eu vou ficar de ladinho pra vocês verem, né? Mãozinha lá na frente, quando eu descer vocês vão ver, e aí senta até o limite, assim, ó. Sentou, voltou. Quando eu volto, eu não estico a perna, tá? Eu deixo a perna assim, friccionada, pra que o meu músculo não descanse, tá? Então, vamos lá. Dez vezes. Vezas dez vezes, descansa. E aí depois faz mais uma vez de dez, descansa, mais uma vez, descansa. Terminou as três séries de dez. Agora, com a perna ainda afastada, como no primeiro agachamento, eu vou fazer um agachamento, é três vezes em um. Assim, um, dois, três, voltou. Um, dois, três, voltou. Nesse agachamento, eu não preciso agachar total. É assim, ó. Um, dois, três, voltou. Também são três séries de dez. O terceiro agachamento é bem legal, porque força muito esse músculo aqui. Só que tem que cuidar muito com a coluna, sempre descer com o bumbum bem pra trás, pra que essa parte fique retinha. Então, vamos lá. Eu vou agachar curtinho, e vou ficar curtinho, contando até dez. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto! Descanso um pouquinho, mais duas séries de dez. Eu tô ofegante assim, porque sim, eu fiz os três exercícios, três séries de dez. No final de semana, que eu não frequento academia, eu sempre faço em casa exercício de glúteo, abdominal, feriado, quando a academia não abre, ou então quando, por ventura, eu não consigo frequentar a academia, né, nos dias que eu preciso ir, eu sempre faço em casa. E eu espero muito que você tenha gostado. Eu sei que o vídeo foi bem simples e bem caseiro. Eu não tenho muito recurso ou muito espaço aqui pra gravar, então eu fiz o meu melhor. Outros vídeos como esse virão, porque tem muita gente que me pede e eu fico com um pouco até de vergonha de gravar porque fica muito simples o vídeo, tá? Mas mesmo assim, eu vou fazer com empenho, vou fazer de coração pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.